Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber você, para te acompanhar nesse momento de aprendizagem. Espero que você esteja bem, que esteja tudo em paz com você e com sua família. E nesse momento eu imagino que você já esteja aí com seu material pronto, com seu estudo, canto de estudos, né? O seu cantinho de estudos aí, tudo preparado para a gente começar a nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser de educação física e nós vamos estar estudando mais uma vez essa disciplina que trata da nossa saúde, do nosso corpo, dos esportes em geral. E nós vamos estar começando agora com aquela mensagem que eu sei que vocês gostam e que a gente sempre começa refletindo a nossa aula. A mensagem de hoje diz o seguinte, a beleza da vida não está somente nas grandes conquistas, mas na intensidade dos pequenos momentos. E você tem aproveitado os pequenos momentos que têm acontecido na sua vida, tem observado o ambiente ao seu redor, amor, a natureza, né? Às vezes o gostinho do café que a gente toma de manhã, o cheirinho da pessoa preparando o café, né? Uma lembrança que eu tenho muito boa é do cheirinho do café que minha mãe preparava de manhã. Isso, somente sentir esse cheiro é um pequeno momento que traz uma grande felicidade, né? Uma beleza na vida. E às vezes outras pequenas alegrias que fazem a nossa felicidade, né? Ouvir sua música favorita, comer a comida que você mais gosta e outras pequenas coisas que acontecem e que contribuem para que a gente veja a beleza na vida. Então que você também possa parar um pouco e observar a beleza da vida nos momentos em que você estiver vivendo aí. Bem, então vamos partir para as perguntas iniciais para a gente começar a pensar no assunto do dia. Primeiro, você sabe a importância do esporte para a saúde? Você sabe a diferença entre atividade física e exercício físico? de atividade física para exercício físico? Você sabe a diferença? Algumas pessoas falam assim, olha, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer exercício físico. Mas qual é a diferença entre essas duas coisas? Você sabe dizer? E será que precisa ser atleta para praticar algum esporte? Nós vamos saber sobre tudo isso, vamos discutir sobre isso na nossa aula de hoje. Exercícios físicos é o que possui um planejamento, repetição, regras bem definidas e muitas vezes um local próprio para a sua prática. Então, a partir daí nós já temos uma definição, nós já começamos definindo o que são exercícios físicos. Então, tem que ter um planejamento, tem que saber o que você vai fazer naquele dia, naquele treinamento, tem uma repetição. Então, vai se repetindo, fazendo aquele exercício, aqueles movimentos, até chegar ao melhor que você pode fazer. Muitas vezes tem regras bem definidas, né? Se for um esporte que você precisa praticar, tem as regras para fazer os movimentos da forma certa, tem regras para fazer o local certo. Por exemplo, de onde se deve jogar a bola para cobrar um lateral, de onde se deve chutar para fazer o pênalti. Tudo isso são regras dos exercícios. E muitas vezes existe um local próprio para a sua prática. Se é a corrida, é ideal que tenha uma pista, um asfalto. Se é a patinação, por exemplo, é necessário ter também um local de concreto onde você possa deslizar ali. Se é a natação, precisa de uma piscina e assim por diante. Por exemplo, nós temos natação, futebol, musculação, artes marciais. Todos esses exemplos aqui são de exercícios físicos, porque todos eles têm suas regras definidas e precisam de um local próprio. A natação precisa da piscina, ou do mar, do rio. O futebol precisa ter um campo, mesmo que seja um campo de grama ou de uma quadra. Pode ser até um campo de areia, mas precisa ter um campo, precisa ter um local para correr, para jogar bola. A musculação também precisa ter a sua forma, o seu local de ser feito. Mas o que pega principalmente a característica principal da musculação é a repetição. Porque o seu músculo vai se habituando àquele movimento e vai se esforçando cada vez mais através da repetição dos movimentos. E a musculação precisa de aparelhos específicos para que possa ser feita da melhor forma. As artes marciais, aí também é um exemplo de exercício físico, que também vem através de um esporte. E essas artes marciais, como a capoeira, o karatê, jiu-jitsu, judô, também podem ter um local próprio para a sua prática. Mas principalmente tem as suas regras bem definidas. Na capoeira precisa fazer a roda e duas pessoas ficam amilutando. No karatê tem os movimentos, a forma certa de fazer os movimentos. Tem que saudar o oponente antes de começar a luta. Então tem todas as regras para se fazer. E todas elas precisam de um planejamento. Precisa de saber o que você vai fazer ali naquele dia, qual é o treino que você vai fazer, qual é o movimento ou a estratégia que você vai aperfeiçoar naquele treino, naquele momento que você vai estar ali praticando aquele esporte, aquele exercício físico. Então o exercício físico é algo que precisa ter mais esse, é algo mais estruturado, são atividades mais estruturadas que vão levar a esse condicionamento físico. Já a atividade física é toda em qualquer atividade humana, baseada no movimento do corpo e no gasto de energia. Então fez um movimento, movimentou o seu corpo e gastou energia, então pode ser chamada de atividade física. Então a criança que brinca, por exemplo, ela está fazendo atividade física. E para brincar não precisa de um local próprio, não precisa de regras definidas que toda vez seja a mesma coisa, não precisa de um local próprio, não precisa de repetição, aliás, repetição é justamente o contrário do que as crianças gostam. Só para trazer um exemplo de atividade física. Então a brincadeira de pega-pega, de esconde-esconde, pode ser considerada atividade física se ela traz esse movimento ao corpo e esse gasto de energia. E aí nós temos também alguns exemplos aqui. Andar, fazer a caminhada, correr, dançar, subir e descer escadas. Todos esses exemplos aqui são de atividades físicas. Porque ao praticar qualquer uma delas, a pessoa vai estar movimentando o seu corpo e gastando energia. Movimentando o seu corpo e gastando energia, então aí está praticando atividade física de uma forma que pode também atingir um melhor condicionamento físico, que pode beneficiar a sua saúde. E todas essas atividades talvez não precisam de um local próprio. Se for para andar, você pode andar no asfalto ou no calçamento de paralepípedos, mas também pode andar no local que for de terra, de grama. Você pode fazer a caminhada em qualquer local. Já para correr ou dançar, tem os locais mais apropriados, mas mesmo assim ainda pode ser feito em outros locais. Dançar pode ser, por exemplo, na sala de casa. Você pode colocar lá uma música e dançar na sala da sua casa. Subir e descer escadas. Vai precisar da escada, que é o local apropriado, a escada de um prédio, da sua escola, uma escadaria, de uma igreja. E você vai estar ali fazendo aquele movimento. Então, fez o movimento para gastar energia, concentrado no gasto de energia, então é uma atividade física. Também é diferente de você gastar energia fazendo outra coisa ou pensando em outra coisa. Por exemplo, ah, mas no meu trabalho eu faço atividade física porque eu pego peso. Não exatamente porque ali você está trabalhando, você está concentrado em fazer um trabalho. Você não está concentrado no gasto de energia do seu corpo. É diferente. A atividade física que nós estamos falando aqui e que precisa ser praticada para trazer a saúde é quando a pessoa pratica atividade física e se concentra nela. Concentra o seu gasto de energia e a sua própria concentração e atenção nessa atividade. Ok? Então, é diferente do gasto de energia que você tem, quanto você está varrendo a casa, cuidando das crianças, está trabalhando. É diferente. Lógico que você também gasta energia nesses momentos, mas tendo um momento em que você concentra as suas atenções para o gasto de energia, para fazer os exercícios, para fazer as atividades físicas, esse gasto de energia vai ser mais concentrado. As atividades físicas geram uma grande quantidade de benefícios para o nosso corpo e também para a nossa mente. E por isso é que é tão recomendada por todos os profissionais de saúde. Então, todos os profissionais de saúde que você for se consultar vão recomendar que você faça atividade física. Ao longo das aulas de ciências que nós estávamos fazendo, nós vimos que para a saúde auditiva, fazer atividade física era bom. Para a saúde visual, fazer atividade física era bom. Para a saúde mental também. Então, para todo o nosso organismo funcionar bem, a atividade física vai ser positiva. Então, por isso que os profissionais de saúde recomendam. Justamente porque ao colocar o nosso organismo para trabalhar, nós proporcionamos um bem-estar geral. Então, se você for no clínico, ele vai te indicar no cardiologista, o ginecologista, o neurologista, o psicólogo, os profissionais de saúde em geral vão recomendar que você faça atividade física. Justamente porque ela é muito importante e necessária nos dias de hoje. O nosso corpo está acostumado a fazer essas atividades físicas. Se nós olharmos para lá, para os nossos antepassados. Como era o dia a dia do homem pré-histórico? Ele corria dos predadores. Ele caçava os animais para se alimentar. Ele andava de um lugar para o outro, porque ele era nômade. Então, ele estava sempre em movimento. Então, hoje em dia, nós não precisamos mais fazer isso. Não precisamos caçar para comer, não precisamos correr de predadores. Porém, o nosso corpo já tem essa necessidade de gastar essas calorias. Tanto porque, se ele não gastar as calorias, ele vai acumulando em forma de gordura. E aí, isso pode gerar prejuízos para a nossa saúde. Porque a gordura ruim em excesso pode causar obesidade e outros problemas que acarretam junto com ela. Como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos e tantos outros. Então, por isso que ela é tão recomendada. Porque o nosso corpo necessita fazer essa atividade física. E aí, a gente vai trazer alguns exemplos. Mas, antes de partir para os exemplos, gostaria de lembrar também que as atividades físicas, né? A gente, ao praticar atividades físicas, nós também estamos contribuindo para o bem-estar da nossa mente. Porque, ao praticar essas atividades ou exercícios físicos, né? Você vai escolher se você prefere uma atividade mais leve, mais livre. Ou um exercício, praticar realmente um esporte. E aí, ao praticar essas atividades ou exercícios, nós liberamos um neurotransmissor chamado endorfina. Que gera prazer no nosso corpo e melhora o funcionamento do nosso organismo como um todo. E, principalmente, o funcionamento da nossa mente. E aí, o primeiro exemplo que nós temos aqui é a caminhada. Quando a pessoa está querendo começar a fazer atividade física, a primeira coisa que ela pensa em fazer, e o que muita gente faz, é caminhar. Porque é algo que todo mundo pode fazer, não gasta dinheiro porque não precisa de muitos equipamentos, né? No máximo, um tênis que você precisa, uma roupa confortável, pode ser qualquer roupa confortável que você tiver. E aí, a pessoa pode investir o seu tempo em fazer uma caminhada. A caminhada é uma atividade aeróbica que pode ser realizada por qualquer pessoa, independente da idade e do condicionamento físico. E possui diversos benefícios para a saúde. Então, ela diminui o inchaço, previne doenças, fortalece os músculos, melhora a postura corporal e promove o relaxamento. Então, esses 30 minutos de caminhada que a pessoa faz durante o dia, já fazem diferença. Imagina você poder tirar 30 minutos do seu dia para fazer uma caminhada. Isso aí vai te trazer todos esses benefícios, né? Prevenir doenças, fortalecer seus músculos, melhorar sua postura e promover o relaxamento. Pilates é um exercício individual e é considerado por muitos profissionais de saúde uma forma de terapia. E aí, o Pilates, ele consiste em concentrar os movimentos e fazer os movimentos, concentrando a sua força, o seu alongamento ali, naqueles movimentos que foram preparados, né? Seja com máquinas ou não, mas se concentrando no movimento dos seus músculos, dos seus ossos ali, para aproveitar ao máximo o que esses movimentos podem oferecer. Então, ele pode promover, fortalecer a musculatura, melhorar o tônus muscular e aumentar a flexibilidade do corpo. Então, o Pilates, ele pode desenvolver todos esses benefícios para a sua saúde. É uma atividade física que ainda não é muito popular, não é muito popular entre as pessoas, mas tem ganhado espaço justamente porque muitas pessoas têm conseguido ver benefícios nessa atividade. Porque, às vezes, a pessoa está com dor no joelho, mas é porque a musculatura da coxa e a musculatura em volta do joelho precisa ser fortalecida para não sobrecarregar o joelho. E aí, o Pilates vem com essa capacidade, né? Supria essa necessidade de fortalecer esse músculo. Às vezes, a pessoa está com dor na coluna, mas o que acontece é que os músculos em volta, né? Do abdômen e das costas, dos glúteos, precisam fortalecer para que? Para sustentar o peso e sustentar a postura da pessoa. E aí, não sobrecarregar a coluna. Então, quando esses músculos são fortalecidos aí através do Pilates, então, a coluna vai sofrer menos carga e aí vai ser aliviada. A corrida de rua é uma modalidade que está cada vez mais presente. E correr na natureza aumenta a felicidade durante e logo após a corrida. Aí foi o que, como eu falei, né? De liberar a endorfina no cérebro, que é esse neurotransmissor. Que gera a felicidade, gera nós sentimentos positivos. Melhora a qualidade do sono, combate a depressão, reduz o risco de diabetes, infarto e AVC. E aumenta a disposição para a rotina diária. Então, para você que está, né? Passando por alguma dessas condições aí, está sem disposição, está... Acha que pode estar depressivo ou chegando a um quadro de depressão, está com sono ruim. Ou se você já tem casos na família de diabetes, infarto, AVC, a corrida é uma recomendação para você, né? É uma boa solução para você. Natação é um método que pode trazer muitos benefícios à saúde física e mental dos praticantes. Porque nadar é exercitar o corpo, uma atividade muito benéfica ao organismo como um todo. Olha aí, a natação é uma atividade física que envolve todo o corpo. Você treina a respiração, os braços, as pernas, a concentração, porque realmente você precisa estar ali concentrado, né? Para não se afogar. E aí, por isso ela pode trazer muitos benefícios à saúde. Até pessoas que têm problemas respiratórios, algumas vezes os médicos indicam que a pessoa faça a natação para ajudá-la nesses problemas como asma e outros. Justamente porque ela vai conseguir ali controlar a sua respiração, né? Eu imagino que seja por isso. Ela aumenta a capacidade cardiovascular, ou seja, a capacidade do seu coração de bombear o sangue, né? De vascularizar o seu corpo, fortalece articulações e ossos, justamente porque ela é uma atividade que a pessoa está ali movimentando todo o seu corpo, tonifica os músculos e aumenta a capacidade respiratória. Como eu falei, para pessoas que têm problemas respiratórios, né? Que a sua capacidade respiratória não é tão, não é suficiente e para que vivam uma vida com qualidade, a natação vai ajudar a aumentar a capacidade respiratória. Justamente porque a pessoa vai treinar a respiração. E tudo aquilo que a gente treina tende a melhorar, né gente? E além disso vai tonificar os músculos, porque dentro da água, para fazer qualquer movimento, a gente precisa de mais força do que fora dela. Então aí, só nisso aí, nós vamos gastar mais energia para executar o mesmo movimento que a gente gastaria fora. Da mesma forma é a hidroginástica, que as pessoas também fazem. E apesar de gastar mais força, nós estamos sentindo menos peso, nós não sentimos o nosso peso dentro da água. Por isso que a natação e a hidroginástica, né? Esses exercícios feitos dentro da água, são tão recomendados também pelos profissionais da saúde. A bicicleta, além de ser um meio de transporte barato e sustentável, a bicicleta também pode ser uma ferramenta para quem quer apenas se exercitar. E seu uso, não importa para qual objetivo, só faz bem a saúde. Em Feira de Santana, nós temos visto crescendo muito o número de ciclistas, né? Grupos de ciclistas, muitas pessoas fazendo passeios pela cidade de bicicleta. E isso é uma prova de que essas pessoas têm visto os benefícios que o ciclismo tem trazido para a vida delas. Isso acontece justamente porque esse meio de transporte se torna um exercício. E é um exercício de baixo impacto, né? Não é que nem a corrida, que a pessoa está ali tendo impacto no seu corpo ou carga na sua coluna. A pessoa está ali dentro, em cima do aparelho, que vai, não tem impacto com o chão. Isso já é um exercício que pode ser recomendado para quem não pode receber impactos na coluna, no joelho ou em outras partes do corpo. A bicicleta ou ciclismo emagrece, proporciona bem-estar, aumenta o fôlego, reduz o colesterol e melhora a coordenação motora. Sim, porque para se equilibrar, né? Ela trabalha o equilíbrio e a pessoa precisa se equilibrar. E precisa também coordenar os seus movimentos de pernas, de braços, de mãos e olhos. Precisa coordenar todos os movimentos que faz ali no seu corpo. A prática de esportes, como determinação pedagógica, é importante, pois cria um senso de comprometimento. Na escola, as pessoas se sentem mais encorajadas a participar das atividades e a treinar para desenvolver habilidades e pensar em conjunto. Então, na escola, também é importante haver esse incentivo à prática de esportes, à prática de atividades físicas. E é por isso que nós estamos aqui, trabalhando nessa aula, para que você possa, a partir de agora, escolher uma atividade física para que você possa praticar e mexer o seu corpo aí. Se você tem praticado algum esporte, qual deles você mais se identificou? Você prefere fazer exercício sozinho ou na companhia de alguém? Tem gente que só consegue ir quando está acompanhado, né? E outras pessoas preferem ficar sozinhas para não atrapalhar, para conseguir se concentrar ali. Você já participou de algum evento na sua cidade que envolva esportes, que envolva atividades físicas? Pesquise e converse sobre isso em sala de aula com seus colegas e com seus professores. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E te espero aqui na próxima aula. Um abraço para você e até mais. Tchau, tchau! 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 Obrigado.